Fomos logo mal assim, mano. Como é que eu fiz? Ô idiotos! Merda do paraquedas! Que feliz! Ai não! Sai fora! Sai fora! Ops! Ou desses carinha, tá bom. Ai, eu nem dei minha intro, né? Fala galera! Linker aqui, mais uma vez! Para continuarmos! Shadow the Red Dog e Sonic the Red Hog! Pode falar! Tch! Minha intro, não conhece não? Não, não, eu tô falando assim o que o Legion falou agora a pouco, mas tudo bem. Enfim, e aí gente, tudo bom? Meu nome é Willian, sejam bem-vindos! E hoje, vamos lá! Mais Shadow! Shadow da Red Hog! Ô, é muito legal a Starlight Zone, mano, é muito legal! Você pega uma velocidade nela! Música feliz! É, e a música do Starlight é feliz, verdade, Matheus! Tendam, dendam, dendam! Tz! Tendam, dendam, 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 dendam! Ai não! Tendam, tendam! Passa! Vai embora! Ah, esse aqui não vai embora! Tá, então, vou fazer isso aqui ó! Uouuuu! Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora! Ai, vai embora, vai embora, vai embora, foi! Vai embora, Red! Não, é um bicho verde! O Red já foi há um tempo! Ele já foi! Logo ele volta, o red entra de penetra Que nem o Legion Pois é Legal que com o homing attack eu posso barrar esse evento Não, não posso É, otário Falou Shadow não é tão OP assim, né Fogo não, é, mas não é OP Mas ele mete esse chutinho louco aqui Pois é Bom minhas Eu nunca uso esse chute Eu falo que ele é mais legal, mas eu nunca uso Legal, né Invencibilidade Zerei Zerei o modo fácil Agora faltou no modo normal O impossível e o difícil Aí, terminou Tipo aquele negócio, beleza, você zerou Agora zere no modo mais difícil Vou tentar Tipo assim, você sofreu Pra caramba Você ficou a tarde inteira Lá no videogame, assim Apertando o botão que nem louco Tá doendo os seus dedos Já Você fala Se sente realizado Zerei Daí aparece lá Agora tente no modo mais difícil Eu não Eu fiz de que zerei o jogo Pronto Gente, eu quero fazer uma proposta Pra quem consegue gerar o RECA 97 no modo difícil Olha o RECA aí Sim, gente Sim, sim Também Se eu for fazer o RECA 97 Ai, droga, isso aqui cai Eu acabei não ouvindo direito que o Matheus Não Ele falou pra tentar zerar o RECA 97 Conhece? Não, conheço É um jogo de navinha É um jogo de navinha mó legal Mó zoeiro Assim, bem Bem Ferrado mesmo Pra Nintendinho Ele consegue ser tão Assim, tão Nem parece que é pra Nintendinho Ele é Alucinante Ganha de grades Ganha de tudo quanto é jogo de nave Que você encontra no Super Nintendo Nossa Ele é muito Eu vou mandar um vídeo depois pra você ver Ele é muito Alucinante Tá passando Globo Esporte Tá bom, eu tô com 21 anéis Eu gosto Tá bom Tá bom Red, você tá falando alguma coisa? Eu não tô entendendo nada Agora eu não consigo ouvir mais nada É, agora só tá eu e o Legion aqui conversando Nossa, ó Eita Calma Então, Legion É aquela bebida que você ia pagar pra mim lá William? William vazou William, meia chute Help, William Idiota Nossa, mano Ô bicho idiota Eu tô há 5 minutos nessa fase Sério mesmo? Eu tô quase Infartando aqui De tanta raiva Que eu tô desses carinhas Que raiva Achei que você ia falar risada Que bravo Ok Eu tô num loop infinito Eu subo e desço Vou almoçar Peraí Falou Ok, agora sobrou eu aqui É o head É o head Ah, é o head? Confundi Foi mal Homem attack Droga, homem attack falhou E eu caí para a morte certa O William também morreu, mano O William, ele falou que precisava sair Mas voltava Caraca, tô mal atrasado aqui na chamada Virou tipo Sonic XZ Todo mundo morreu Eu nem, eu nunca zerei Sonic XZ Nem sei nem se dá pra zerar aquilo Mas como que termina Lógico que dá pra zerar Como termina É rapidinho o jogo É, tem as fases lá dos personagens, né Que nem a creepypasta É, é só 3 fazezinhas E em cada fase você toma susto É isso aí, pronto Acabou Tipo, nossa, legal É, da hora É, de primeira Quando você joga de primeira Você fica até surpreso Mas depois Mé Mé Eu não tinha me ligado Que eu tinha pegado tanta vida Agora eu tô perdendo tudo Olha que legal Odei Starlight Zone Mentira, é legal A Starlight Zone é bonitinha Ai, droga Levei dano Pra esse filho da mãe Ô, William Você acha que ter 6 vidas no Sonic é muito? Oi, não entendi 6 vidas no Sonic é muito? É, eu acho que é Sei lá, se você conseguir usar bem, né É, tipo, não morrendo toda hora Como você está fazendo Dá hora fazer um Walker, mano Com o Shadow Sonic não é que nem Mario Mario você tem 99 vidas E você gasta 50 delas No castelo, sei lá onde seja Isso quando você não divide com aquele Filho da mãe do segundo player Que fica dando game over Você fica dando vida pra ele Vixe, mano Quando alguém faz isso na minha casa Eu expulso na hora Tipo, ficar roubando vida Nunca mais Viste na minha casa, infeliz Amigos Amigos Terminam porque você roubou vida no Mario Pois é Oxe, você morreu porque... Nossa, velho Meus caras explodiram do nada Não, do nada não Você mandou eles explodirem Ou acabou o tempo Também Bem, no caso Se o Legend Mandou eles explodirem Então Todo mundo que tem que falar É chamar o Legend de assassino Não Porque Eu não sei Nunca joguei Leming Quer dizer Eu conheço Leming Mas eu não jogo muito Bem, é o jogo daorinha Vai Não, é legal Eu gosto Mas é que eu não jogo Porque, sei lá Eu sou fuma de RPG Opa, um minuto Eu tenho que Ir lá rapidinho Beleza Agora eu tô sozinho Agora eu vou ter que começar A inventar comentário aleatório Ah, que legal Beleza Vem pra cá Vem pra cá Ok, agora eu vou conseguir Fazer esse pulo Aê, consegui Somos únicos agora? Sim Ué? A fase bugou Isso não faz sentido Ok, a fase bugou Gente, vocês perceberam, né O que eu faço? Eu continuo jogando Ok Gira Beleza William voltou? É porque, sei lá É costume do Sonic 1 Ok Uou Legal Não Sou idiota Pois é Ai, caramba Eu tô levando dano à toa aqui Eu acho que eu não vou conseguir As 7 esmeraldas As 6 esmeraldas em Legend Ah, que pena É uma pena tão grande Eu não consegui as 6 esmeraldas Ah, mano Que pena Não, eu tô com 4 esmeraldas já Se eu conseguir uma aqui na Starlight Vou tá com 5 Daí eu posso conseguir uma na Scrap Brain Só que na Scrap Brain É uma desgraça Pra conseguir esmeralda Ok Bem, vamo lá Vamo seguindo Uou Pulou Wine Mas sei lá A fase bugou Não teve argolão no final Cheguei com bastante anel Só que a fase bugou Ó que legal Você tá jogando uma hack, mano A hack tem Essas coisas de bugar Bem na hora Nossa Que delícia 5 monitores de anéis Nossa We all fall down Ok Onde eu tenho que ir agora? Ali embaixo Vamo indo Devagar Que eu não quero perder anéis Aê, beleza Aê, acabou rápido De sair nesse ato Ok Eu preciso Não é uma questão Não é que eu tenho Eu tenho que conseguir Essa esmeralda agora Nossa Manda de suas energias positivas Tudo de novo Que da hora Manda de suas energias Não, não, não Não, não Para, para de cair Para de cair Pode cair, filho da puta Modo rage aqui do Legion Toma aí, Matheus Desculpa A única coisa das hacks Assim que é buga mesmo É que algumas bugam mais E algumas bugam menos Ah, hack que buga muito É mal feita Não merece ser mostrada aqui Então por que o Chapol Faz uma que buga bastante? Não, mas eu falei Na hack rontinho Não, mentira O Chapol é legal Mas o negócio O negócio é que O Chapol não é da hack rontinho Eu falei Da hack rontinho E na hack rontinho Só coisa Só coisa top E o Chapol não é top Não Não, agora eu vou fazer uma pergunta Na boa, na moral Se o Chapol pedisse para entrar para a hack Você aceitava? Ah, sei lá Se ele me desse dinheiro Esse é o Legion Ok, não posso cair agora A esmeralda está aqui na minha frente É ganância A ganância Vamos continuar Ah, eu quero ver se ele me desse inscritos É claro Preciso de inscritos Olha só O cara está pedindo inscritos É zoeiro É zoeiro O Willy já faz o trabalho todo O Willy já faz Já se dá o luxo De nos dar muitos inscritos Pois é Não, gente Isso é brincadeira, viu gente A gente não é mercenária Desse jeito não Bem, pelo menos eu não sou Mas o Red é Aê, esmeralda O Red é sempre acusado pelo Legion, mano Cê é louco Coitado É porque só Só o Legion sabe as coisas que o Red faz Ô, amizade Eita Opa O William, fala conosco Ô, dá uma olhada no chat aí Que eu não posso olhar agora Não Não tem nada de mais O Red disse que vai almoçar Nem só isso Só Chate interessante, hein Ah, vou falar de uma coisa mais interessante ainda A morte do Thunder Quem matou o Thunder? Thunder, mano Vixi Coitado, mano Faz tempo que eu não vejo ele Não, é que ele morreu Você não ficou sabendo? Eita Então, eu quero saber quem matou ele Foi você, né, Legion? Eu não Então, por que eu mataria alguém? Ninguém queria roubar o esposo dele de Portugal Eu quero Morri Ele morreu Ai, caramba Não, é sério Alguém matou ele Não, não tô brincando Mas sei lá Ele sumiu tipo Owen Ele fez um negócio meio Owen Tipo Adeus, tchau Não aparece nunca mais Daqui um ano ele tá de volta Fazer o que? Eu acho que ele tá com muito trabalho Aff, velho Vai saber Eu já disse que o Thunder deve ter ido buscar rapariga Ô, Matheus, caramba, mano Eu não te ensinei isso, não What the hell Ó, só pra deixar bem claro, gente Eu não ensinei isso pra ele, não, tá? Eu sou um bom irmão Vixi, me ferrei Não, droga Cai tudo de novo Ai, sou burro Só agora que você for me perceber Ô Esse moleque tá tipo assim, sim Mano, seu irmão é muito gente fina, velho Ô, legal pra caramba, meu irmão Parece minha irmã Irmão é feito pra trollar, cara Essa é a verdade Porra, não deixava Desceu pau Cacete É, minha irmã é a mesma coisa Mas só que diferente Tipo, vocês se matam Só isso Que nada A gente se ama Só que a gente depois Se matamos Então, é aquele negócio É, é aquele negócio Tipo assim, você tem aquele seu amigo lá Que você Numa hora você tá descendo a porrada nele Daqui 5 minutos vocês estão de boa Bem por aí Oh, cacete Como Aff, esse jogo Não, cara O jogo tá Nossa, que isso Que coisa é essa Não tinha isso no original Vamos ver Isso aqui Dá pra montar em cima isso aqui? Claro, né Será que dá? Dá, mano Eita Ó, alguém me responde Isso aqui tinha no original Eu não lembro desse negócio Meia bola de ferro No Num pêndulo Não Pra mim é assim É tipo É uma bola de metal Cortada pela metade Provavelmente O Robotnik, né Ele pegou um facão E cortou no meio, né Um facão de diamante, né Isso faz mais sentido Tem que ter diamante, hein, Matheus Por que será? De onde será que ele tirou Esse diamante, né Sei lá Alguma coisa me disse Que é Venom Extreme Não, meu irmão Não é fã do Venom, não Ainda bem, mano É louco Ele é fã pra caramba De Minecraft Mas do Venom ele não é Ainda bem Pode até ser fã De Minecraft Mas do Venom Beleza Esse robô de Nike Que é mó fácil Pá É, se você souber Fazer Se você souber Acertar ele Ele é fácil Não, ele não morre Taca aqui, Robotnik Caramba É, Robotnik Feio Seu feio Você não é lindo Você tem que ser que nem o Legion O Legion é lindo Nossa Toma Eu aposto que o Red É mais Opa Ai Anel Anel, anel Vem cá Precioso, precioso Droga Perdi o precioso Agora sou eu E a minha vida Por quê? Agora é você E o Legion Não, sou eu E eu mesmo Pra tentar ganhar essa aqui Vai Pá Boa Bora vai Pá Aqui E Pá Estranho Aparece a foto do William Mas ele não fala nada Hã? Tem uma pessoa melhor Ah, o Legion O Red voltou no final do vídeo de novo Cara, hein Red Deixa eu falar uma coisa pra você Red Você é um cara incrível Você consegue voltar no final dos dois vídeos Na boa Acabei de terminar o ato 3 Você conseguiu voltar no final dos dois vídeos Cala a boca Cala a boca Cala a sua boca Não, cala a boca Cala a boca Só por causa disso eu deixo você encerrar o vídeo, Red Pode encerrar Não Não Encerra, Legion Falou galera Não vou ficar mais no canal do Linker E o Red é feio Não Não O Red é bonito Eu acho que nem do que você é filhão Eu tô comendo batata Mano, batata monstra, né mano Falou pessoal Falou Fui Então tá Fui